...deber também dos dois times nesse começo, mas veja como o Figueirense vai buscando sair. Nessa imagem você vê a possibilidade do passe e acontece. Pelo lado esquerdo, Renan Luiz no... ...pelo meio, a opção foi errada, retoma a equipe do Figueirense. Troca de passes rápidas, ela chega agora no dia... O jogo deu uma melhorada, principalmente a partir do momento em que o Figueirense acelerou a troca de passes. Kevin, bom domínio. Boa fatiada na bola do Rodolfo Carlos. O Zanderson, na velocidade, tocou o Giovani, contra a marcação. Bem demais o Kevin, fechou o espaço, já retoma. Procurando o Diego Tavares, antecipação foi do Silvano, o Kevin faz boa inversão, boa inversão. O Canu deu aquele chutão para tentar livrar a zona de perigo, mas o Figueira recupera de novo. Kevin, um jogador que passou pela base da Chapecoense, passou pela base do Grêmio, é natural de Florianópolis. Os dois jogadores de defesa da equipe do Figueirense, entupassa o Reine, ela chega agora com o Kevin. Olhou, boa bola na direita, agarré. Aí no domínio de bola, tenta o passe o Kevin. Abre essa bola na esquerda. Anda com o Renan Luiz, já tocou pelo meio, Kevin. Abre tudo na direita, olha o espaço que tem a equipe do Figueirense. Chega de cabeça para atirar o Neto Moura. Sobra de novo do Figueirense, rondando a área do lado esquerdo. Andrew, evita a saída de bola. Na clube fora. O que vai acontecer no dia 13. Na direita vem chegando o Figueirense. Ataca, ataca! Diego da Costa Cidral já autorizou, foi Fabrício, foi para... A bola cobrou de novo. Cobrança um pouco mais aberta, o toque de cabeça na trave, sobrou... Sobrou... O Figueirense ainda, Caninhos, mandou cruzamento, o clube cobrou, é o toque de cabeça! Passa! Passou muito grande. Após a queda, para a Série C do futebol brasileiro, lembrando que titulares, titulares da campanha da... Fez o passe. Pelo meio, na recuperação já, da equipe do Figueirense. Bola na diagonal, na briga, na dividida. Lateral aqui cobrado pelo Natan Ferreira. Chegou cheio de vão. Figueirense, cruzamento para a entrada da área, a bola vai sobrando. Kevin. Quem sabe agora bater o desvio. Tem! Sai! Sai! Aí chegando o Kevin, tocou de primeira, recebeu de novo. Foi por... Jonathan está com ela. Tem... Presta o Estílio, que boa bola, Levi, para conduzir. Aparece bem, a marcação tomou... ...sagueiros e agora se manda de novo para o campo de ataque, está pressionando. Olha o cruzamento, olha o... Toque, o gol! A forma, ataca, defende. O Figueirense totalmente diferente hoje à tarde, né? Aí também não. A tentativa do Kevin mandou para... Renan Luiz, soltou no meio, para pôr velocidade. Kevin aparece bem, carrega o volante, cutucou. Recupera o Figueirense de novo, chegando bola... ...de 21 anos de idade. O Blais... ...sague. Nasceu em... ...7 de maio de 2000. Vai completar... ...estade Olímpico. Escorou. Já chega na proteção. Olha o Figueirense, lance em profundidade. Entra na bola lá. O Figueirense não pode estar gostando desse resultado, não. Tem que estar pensando em vencer o jogo. E o Marcílio da mesma forma. Contei o outro lado da chave, do lado do Bahia. Blaise... ...se gol hoje. Nada até agora, hein? Calma, Chaves. Sem falta. Sem falta. Aí o Kevin. Agora... Vai pro fundo. Recebeu de novo o Renan. Aí, Kevin abriu. E se manda... ...Kevin... ...salteu... ...para três zagueiros. Tem a vantagem. Vai lá, Marcelo. Olha o Kevin, hein? Dominou. Perna à direita. Dispar... Isso domina. Coloca pro meio. Marlon. Esse é Kevin. Já fez o passe pelo lado esquerdo. Vem chegando o Figueirense. Cortou pro meio. Descendo em profundidade. Já preferiu fazer o passe mais atrás com o Kevin. Ainda ele. Devolveu o lado do lado. Vai... Aí o Blaise se manda o time do Figueira. Bom passe no fundo. Cruzamento pra... ...atrás. Quem vai chegar por ali é Kevin. Ajeitou. Mas se dá o luxo de contenção de placar, vai ter que se projetar inteiro no campo de ataque, pressionando a defesa do FC Cascavel. Pra você que está... Bola de novo pra equipe do Oeste. Guarda aí. Então o toque foi desarmado. O Figueirense agora tenta ligar o... Já já vou informar o porquê de Zandor. Bola pra área. Toque de cabeça. Recupera o Figueirense. Passe feito. Tá aí o Kevin. Bateu pro gol. Põe, deixa os espaços. O Figueirense fecha o seu time em duas linhas de quatro. Deixa o Marlon e o Marcelo Júnior mais soltos. E ele consegue... Abertura de jogada lá pro lado esquerdo. Passou e passou bem. E olha o cruzamento chegando. Limpou bem. Luiz Menezes invadiu a grande área. O passo era pro Palácios. A bola sai pela linha de fundo. É tiro. Figueirense. Já mandou essa bola pro campo de ataque. Tocando o Figueirense. Boa, boa. Renan Luiz passou. Essa característica já espelhada aí do seu treinador. Do outro lado, Diego Coelho já é um treinador que gosta mais de contra-ataques. Vai lá. 48 minutos. Temos mais três aí de bola rolando. Figueirense e Marlon. Mais atrás, começa de novo. Vai trabalhando com o Kevin. Que vai vencendo o jogo, que é o Concórdia. Entra a bola na esquerda. Vinícius Baiano. Pintou o cruzamento. Nada, mas não tira. O Alisson já tá passando a velocidade. Ele prefere trabalhar com o Kevin. Também tem espaço. Abertura. Boa bola. Pro Vinícius. Linha de frente.